Música Como você ter sucesso no mercado de crise e ser um tranqueado de sucesso? Você precisa saber como é a sua vizinhança, saber como é o seu consumidor final e trabalhar unindo essas duas coisas para você ter um sucesso em uma marca junto com o seu franqueado. Alguns aspectos que você deve levar em consideração. Você precisa fazer um business plan, seu plano de negócio. E para isso, você precisa levar em consideração como é a sua vizinhança, se existe concorrência ou não existe concorrência, se você tem a mão de obra necessária para trabalhar e auxiliar você no seu negócio e quanto de investimento você precisa para poder ser ou montar aquela franquia. Aspectos financeiros, saber o quanto você precisa é muito importante, mas você tem que levar em consideração se você tem todas as outras coisas necessárias para poder manter aquele negócio aberto. Você tem que saber o que vender, mas saber para quem vender. Então, você vai montar um restaurante, você precisa saber se existe mercado para consumir o que você vai vender durante todo o ano. Não adianta você vender comida para uma vizinhança que se desloca para outra localidade para trabalhar. Você vai vender roupa usada, você tem que vender uma roupa para um mercado em ascensão. Você não vai vender produtos destinados à classe A e B na periferia. Aspectos de observação, você olhar a sua vizinhança, às vezes é mais importante do que ter o dinheiro para abrir a franquia. E isso também vai muito ao encontro de você ser treinado, de você buscar sempre informações. Então, busque treinamento. Busque estar próximo do seu franqueado. O seu franqueado, ele não tem olho em todas as franquias. Ele não tem a possibilidade de estar em todas as franquias ao mesmo tempo. É por isso que ele necessita de você como franqueador. Mas você também necessita do franqueador para que ele te ajude a fazer um marketing e vai fazer um marketing mais eficiente no teu mercado consumidor se você levar para ele as suas necessidades. necessidade de completagem, necessidade de propaganda em televisão ou de rádio. Mas você tem que estar sempre próximo dele para poder passar aspectos do seu consumidor para que ele observe e te ajude no seu marketing e no seu gerenciamento e no seu plano de negócio. E aí 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 E aí